Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa De Volta às Origens, um programa especial da Reforma Protestante. Esse é o nosso terceiro episódio, toda sexta-feira, às seis da tarde, nesse mês de outubro. Nós teremos um episódio novo no canal do YouTube da Igreja Presenteriana da Lapa e no Spotify. Acesse, se você chegou agora nesse programa, volte, veja os outros. É uma sequência, então a gente tem feito os temas com uma sequência. E se você chegou nesse, volte, depois veja os outros episódios que estão muito bons, com muita informação. Muita coisa que a gente quer passar para você para te auxiliar de alguma maneira no entendimento das Escrituras, no entendimento da obra de Deus, pensando nesse programa especial da Reforma Protestante. Então, esse ano, nós estamos comemorando 505 anos da Reforma Protestante e estamos trazendo alguns temas que foram importantes naquela época, para esse momento, lá há 505 anos atrás. E como isso ainda hoje tem ecos, reverbera, e a gente ainda precisa relembrar desses temas. Estamos aqui, então, hoje com o reverendo Sérgio, reverendo Robert, muito bem-vindos, muito obrigado pela participação, mais um programa. Você que já assistiu o programa 2, já os viu por aqui, além, claro, dos outros programas, né? De Homem para Homem, Cestou... É Esperança e Amor... É Esperança e Amor... Os programas aqui da Igreja Presenteriana da Lapa. Hoje nós, então, falaremos sobre mais um Sola, né? Nós já explicamos o que são os Solas da Reforma Protestante e hoje nós vamos falar sobre somente a Escritura. Esse Sola que foi muito importante e até hoje é importante para a gente. E é muito bom a gente pensar o que os reformadores queriam dizer com isso, né? Tem uma ala da igreja hoje que muitas vezes se apoia nesse Sola para falar coisas como não preciso de nenhuma confissão, nenhum credo, só as Escrituras. Não preciso... Cada um tem a sua interpretação da Escritura. O que a Escritura fala ao seu coração? O que você entende sobre essa passagem, sobre esse texto, né? E é interessante, então, para a gente saber o que é o Sola e a Escritura, né? Para a gente não cair em alguns erros que a gente vê hoje na Igreja Evangélica no geral, né? Então, Reverendo Sérgio, vamos começar com o Senhor. Para a gente não cair nesses erros, se a gente começar a entender melhor o que é o Sola e a Escritura, vamos começar falando, assim, sobre o que não é o Sola e a Escritura. O que a gente vê hoje, né? Alguns desses erros, o que não é o Sola e a Escritura. Ok. Bom, quero cumprimentar a todos que estão conosco aqui, os nossos queridos que nos acompanham, que acompanham os podcasts aqui da Igreja Preserenda Lapa. Nossos irmãos Reverendo Robert aqui, companheiro de luta sempre, nossa irmã Letícia Minervino, que está sempre na base, e especialmente o apresentador desse digno programa Volta do Origem, o presbítero Matheus Bial aqui. E por isso a gente se alegra, porque estamos juntos aqui nesse plano de levar um pouco de informação, né? Daquilo que é a Reforma. Quando se fala de Escritura, somente a Escritura, o que não é? Uma das coisas que não é? Um livro de todas as respostas. As Escrituras, elas são... A Escritura é um clássico, a gente entende um clássico como muitos outros livros, por exemplo, Ilíada de Homero é um clássico, como tantos outros escritos são clássicos, só que a Bíblia é um clássico sui generis, ela é o clássico dos clássicos. A gente precisa estudar um clássico sempre com as ferramentas, qual é a intenção do autor, qual é a intenção transhistórica, qual a aplicabilidade. É nisso que a Bíblia se difere dos outros clássicos. Então, realmente, ela é o clássico mais completo que nós temos, mas o que ela não é? Ela não é... Se você quiser saber como é que funciona a íris de um olho, por exemplo, você não vai encontrar a resposta nas Escrituras, porque a Bíblia não é um livro científico e específico. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos saber sobre salvação, sobre Deus, sobre o opositor de Deus, Satanás, sobre o ser humano, sobre as coisas que fragilizam o ser humano, as forças do pecado, do mundo, do diabo. A Bíblia ensina, basicamente, um povo a andar com Deus. Então, quando algumas pessoas querem ou esperam que a Bíblia seja o livro que fale sobre absolutamente tudo no mundo, nós temos de nos lembrar que ela foi escrita ou foi finalizada há mais ou menos dois mil anos. Então, ela é um livro com significados para todos os tempos, mas os autores eram autores dos seus tempos. aproximadamente 40 autores em 1.500 anos de escrita. Então, o que a Bíblia não é? A Bíblia não é um livro de história mundial, de civilizações. Pessoas dizem, por que a Bíblia não está falando dos orientais, dos outros, os detalhes destes povos? A Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para um povo conhecer a Deus e nós chamamos isso de revelação. Então, a Bíblia tem um compromisso com a revelação de Deus, ela é inspirada por Deus e o Espírito Santo nos ajuda a entender essa Escritura. Então, nós não podemos e nem devemos abrir mão da história, do desenvolvimento, dos estudos, dos aprendizados, em todas as áreas, nas artes, na química, na física. Nós temos muitos avanços que fazem parte do desenvolvimento histórico. A Bíblia não é, então, o livro que tem todas as respostas para as perguntas dos homens. A Bíblia, ela não foi escrita para isso, porque o principal de tudo isso é que Deus queria falar com o seu povo. E a Bíblia, ela é um livro que, antes de ser escrito, foi vivido. Então, a Bíblia é a narrativa de vida com Deus, a narrativa da história de um povo que, caído, tinha uma promessa de redenção. E os profetas vão relembrando esse povo que Deus não se esqueceu da promessa. E é dessa forma que nós temos o que se chama hoje de cânon. O cânon, ele é o conjunto de verdades que Deus queria que o seu povo soubesse acerca de quem ele é e do que ele tinha prometido para esse povo. Muito bom, muito legal. Muito legal a gente ter essa percepção mesmo do objetivo, né? das escrituras, porque se a gente não tem essa visão, a gente procura no lugar errado as respostas, né? A gente procura respostas que não estão lá, né? Porque não era o propósito de Deus que essas respostas estivessem lá. Reverendo Robert, quando a gente vai ver, então, o que os reformadores queriam dizer, com o solo a escritura, somente as escrituras, duas palavras aparecem assim, né? Vem à nossa mente, que eles queriam falar sobre a clareza das escrituras e a suficiência das escrituras, né? O que significa falar que a Bíblia é clara e o que significa falar que a Bíblia é suficiente? Claro, porque ela é a revelação de Deus, né? E ela traz, então, para nós aquilo que, de fato, foi registrado como história necessária para a compreensão de um povo chamado por Deus para viver com o seu Deus. Então, como o Sérgio bem pontuou, então é isso. E aí, uma das defesas da reforma é que a escritura, ela interpreta a própria escritura, a clareza em todo o plano da revelação de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Você vê Gênesis começando no princípio que o Deus, os céus e a terra e depois Apocalipse dizendo lá que João viu novo céu e nova terra no final de Apocalipse, mostrando que no meio desse tempo teve, de fato, a queda, porém, a restauração de Cristo Jesus e virá, de fato, a restauração sobre essa terra e sobre o homem. Então, ela tem clareza porque ela revela, de fato, aquilo que Deus quis que nós compreendêssemos e tivéssemos como esperança para a nossa caminhada. Então, de fato, nós temos textos que, às vezes, nós não conseguimos compreender, chamados textos difíceis da escritura, mas quando você vai para textos mais fáceis, que traz princípio a esses textos mais difíceis, você consegue, sim, entender. E, fora isso, você tem várias outras ferramentas hermenêuticas que, estudando, você consegue compreender essa revelação de Deus. Mas aquilo que precisamos conhecer, a escritura diz, está ali, está ali revelado. Então, ela traz clareza. E ela é suficiente porque, de fato, ela fala do Deus da nossa vida. E ela tem as respostas que o ser humano precisa a respeito do entendimento daquilo que ele é como homem. O homem que precisa compreender que ele foi criado por Deus, ele passou pelo processo da queda, ele foi restaurado em Cristo Jesus para viver uma viva esperança, regenerados para um rio de esperança, como o Pedro vai dizer para nós. E agora ele vive com fé, esperança e amor, conforme a sua caneca aí está mostrando. Fé, esperança e amor, essa tríade teologal que nós chamamos. aguardando a promessa se cumprir da volta de Cristo Jesus para a morada eterna. Então, ela é suficiente porque ela mostra agora como podemos viver com propósito enquanto aguardamos a concretização da verdadeira promessa de Deus. Então, nós temos na história vários exemplos bíblicos, de personagens bíblicos, que foram chamados para viverem promessas de Deus, promessas que se cumpriram e promessas que apontavam para essa promessa magna, essa promessa maior que é a nossa vida eterna com Cristo Jesus. E ela traz, então, essas respostas ao nosso coração. Como o Sérgio pontuou, ela não tem todas as respostas no sentido de trazer ali a solução cientificista do homem e outras coisas mais. Mas ela tem princípios que revelam parâmetros que podem ser percebidos, entendidos e buscados. Então, o caminho da escritura não é trazer respostas para a ciência. O caminho da escritura é revelar o Deus da ciência, é revelar o Deus da arte, revelar o Deus da história, revelar, de fato, o Deus da nossa vida e do nosso propósito de existência. Então, os reformadores, eles mostraram a importância de somente a escritura, porque a escritura, quando ela é lida, é a clareza, porque o Espírito Santo revela. E ela é suficiente porque o Espírito Santo aplica ela em nosso coração. E aí eu posso viver mediante essa verdade, mediante esse alimento. Por isso que todos os dias, a escritura mostra isso para nós, todos os dias eu preciso me alimentar para viver neste mundo caído. E esse alimento se torna suficiente para eu conseguir viver o dia tendo a esperança no Eterno. Legal, legal. Primeiro, Sérgio, a gente está vendo, então, que os reformadores colocavam a escritura num alto patamar, né? A palavra de Deus é suficiente, é clara. Tanto que a gente tem a história, por exemplo, de Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês, Lutero, traduziu a Bíblia para o alemão com essa ideia de disseminar, né? Das pessoas poderem ler as escrituras, poderem ter acesso direto às escrituras, o que não acontecia na época, né? Na época, as escrituras não poderiam ser traduzidas para essas línguas das nações, né? As línguas vulgares. Era ali no latim e não tinha essa tradução, né? E eles queriam, então, esse acesso amplo das escrituras para as pessoas. E, muitas vezes, isso se confunde com a interpretação livre das escrituras, né? Então, se cada um tem a Bíblia e ela é suficiente, cada um pode ler as escrituras e tirar dali o que a gente diria hoje, né? Como a sua verdade, a sua interpretação sobre as escrituras, né? Era assim mesmo que os reformadores pensavam? Bom, vamos pensar aqui em a importância da palavra de Deus para o bom andamento do povo. No Antigo Testamento, no Moisés, ele escreveu os cinco primeiros livros, o Pentateuco, então, Moisés era um período teofânico, então, Deus falava, Moisés conta que Deus falava com Adão, Deus falava com Abraão, com Jacó, e foi andando até Josué, no final de Deuteronômio está escrito, olha, Deus vai mudar o jeito de falar com o homem, vai ampliar, na verdade, o jeito, e Deus ampliou, então, do que era uma teofania para o que é conhecido por profecia. No período das teofanias, a primeira parte da Bíblia foi escrita, primeira parte histórica. No período das profecias, a segunda parte da Bíblia foi escrita. Então, nós temos o povo já na Terra prometida e os profetas vão profetizando e os amanuenses e o povo vai escrevendo, os profetas mesmo vão relatando profetas de diferentes origens de aristocrata, de quem viveu na aristocracia, como Isaías, a quem foi boiadeiro, como Amós, e outros como Esdras, Nemias, envolvidos com situações locais. Bom, nesse período da profecia, um grande bloco das escrituras foi registrado e essa escritura estava centralizada, vamos dizer, esse ensino estava centralizado enquanto o povo estava no deserto, no tabernáculo e quando o povo estava na Terra Prometida, no templo mesmo. Então, era muito comum você ver quando o Salomão consagrou o templo, eles tinham uma relação com Deus de consumição de sacrifícios, era uma coisa muito intensa mesmo e os salmos escritos para que se cantassem aqueles louvores. depois vem o período em que Deus já havia falado tudo, que é o chamado período interbíblico. Algumas pessoas dizem, olha, Deus parou de falar, por que Deus parou de falar? Não é que Deus parou de falar, Deus falou tudo que tinha que se falar, tanto é que o Antigo Testamento termina com o finalzinho de Malaquias apontando para Jesus, para o dia que Jesus viria, ou seja, Deus não precisava mais mandar outros profetas, não é que Deus, puxa, será que Deus se zangou e parou de falar? Deus completou o que ele queria falar, como a Escritura estava ali, depois de 400 anos João Batista começa a profetizar e a chegada, João Batista é considerado o Elias que está lá em Malaquias, no finalzinho do Antigo Testamento, Jesus disse, ele é o Elias, vocês achavam que ele era Jesus, ele era Elias, ele era o Elias que Deus mandou, e então vem o período apostólico, e nesse período apostólico, o terceiro grande compêndio das Escrituras é completado, então as Escrituras elas são formadas no período teofânico, no período profético e no período apostólico, período que Gálatas, o Paulo aos Gálatas chama de plenitude dos tempos, uma vez que a Escritura está feita, que ela está pronta, ela é a palavra de Deus, aí Deus levantou uma igreja, a começar por Paulo, Jesus mesmo disse, eu edificaria a minha igreja, Paulo saiu, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, uma quarta possível, para plantar as igrejas, olha, a palavra foi colocada para as igrejas para que elas vivessem daquilo, só que com o passar do tempo, essa palavra foi cada vez mais administrada de uma maneira centralizadora, e quando surge a denominação Igreja Católica Apostólica Romana, já há uma espécie de vício de atitude que seria assim, quem é que pode interpretar isso? Esse povo simples não vai poder, então não, nós vamos estudar e nós vamos interpretar, os fariseus já estavam assim, mas o catolicismo tornou o farisaísmo ainda mais severo, e com isso criou-se um conceito de que só quem fosse da cúria romana ou estritamente do clero romano poderia interpretar, ou seja, o acesso foi proibido, então com o acesso proibido, aí não havia outra coisa a fazer a não ser depender de uma denominação, esta denominação foi desenvolvendo tanto a sua história, sua tradição, que colocou em pé de igualdade, tanto o que era o que a Bíblia dizia, quanto o que eram as construções filosófico barra teológicas, e então a tradição ficou em pé de igualdade com as escrituras. Quando os reformadores vêm, e Wycliffe já fez isso na Inglaterra no século XIV, e depois Lutero fez isso na Alemanha no século XVI, Wycliffe entre XIV e XV, Lutero no século XVI, o acesso foi franqueado, mas o acesso franqueado não dá direito à livre interpretação, não era essa a ideia. E o que é que faltava então para isso? Faltava a teologia, uma teologia adequada, e a teologia foi sistematizada então, a teologia reformada foi sistematizada entre os séculos XVI e XVII, culminando com a grande Assembleia de West Nielsen em 1643 até 1647, em que nós temos o que a gente chama de óculos para as escrituras. as escrituras estão lá, elas são a palavra de Deus, os 66 livros são a palavra de Deus. Eu reitero, 66 e não 73, porque os 73 livros, eles foram estabelecidos na Contra-Reforma, que é o movimento do catolicismo romano, em 1546 no concílio de Trento. E lá foi se desenvolvido, foi se planejado que a Bíblia da Contra-Reforma seria a Vulgata de Jerônimo. E essa Vulgata, a essa Vulgata de Jerônimo, então, foi anexada, os livros que nós chamamos de Apócrifos foram anexados. Então, os judeus sempre tiveram os 39 livros, os judeus nunca tiveram livro de Baruque, livros de Judite, livro, nunca. Isso é um acréscimo depois de 1500 anos que o romanismo colocou e tornou essa chamada Bíblia Vulgata a Bíblia oficial deles. Nós não temos compromisso com essa escritura, com esse conjunto de livros chamado Vulgata Latina. Nossa perspectiva é que o cânon é de 66 livros, 39 e 27. Então, o que é essa palavra de Deus? então, se ela não é de, como você usou a expressão, livre acesso ou livre interpretação? É porque a nós foi dado o privilégio de termos um óculos teológico confissional. Então, ninguém de nós é livre para achar o que quiser das escrituras. A teologia nos dá os limites adequados. E esses teólogos de Westminster, então, por aproximadamente cinco anos, fizeram esse trabalho árduo, em meio à oração. Fala-se que mais de dois terços do tempo deles era dedicado à oração. Para que nós pudéssemos hoje entender coisas como a teologia sistemática, da criação, a consumação, do ser de Deus, do existir de Deus, ao que Deus ainda fará, criação, queda e redenção, os conceitos mais elementares da teologia exegética, e é por isso. Então, a nossa liberdade é mais ou menos como a liberdade de um trem em cima dos seus trilhos. O trem é muito livre, mas sempre em cima dos seus trilhos. Isso, para nós, é a teologia reformada. Legal, muito interessante, muito, talvez até esclarecedor, a gente entender essas fontes de revelação. A gente está acostumado, na igreja reformada, a gente falar que é a revelação de Deus. Existe a revelação especial, que é a Bíblia, suficiente para a nossa prática, para a nossa fé, e existe a revelação geral, onde Deus se revela através da sua criação, mas a gente precisa da escritura para reconhecer o evangelho, para entender que a gente falou no segundo episódio sobre a obra de Cristo e como a gente deve viver. E o reverendo Sérgio falou para a gente de outras fontes da escritura, mas também de uma tradição, uma tradição que seria a palavra de Deus, mas não escrita, mas uma palavra repassada, uma palavra que Jesus falou para os apóstolos, os apóstolos falaram para os seus sucessores, e nunca ficou escrito, mas a igreja católica romana, como o reverendo Sérgio falou, coloca essa tradição em igualdade, né? Se vem da tradição, tem o mesmo peso que se vem das escrituras. E uma coisa que nos ajuda, então, a interpretar as escrituras, o reverendo Sérgio trouxe para a gente, é a questão da confissionalidade, né? Ele citou aí tantas confissões que apareceram nessa época, né? E uma delas é a confissão de fé de Westminster, e muita gente com quem eu já conversei, e aí tem essa dúvida, né? Ué, mas vocês não falam que é só escritura? Mas por que, então, tem uma confissão? Então, qual que é o papel de uma, qual que é o papel de outra, né? Então, vocês acreditam não é só na Bíblia, é também nessa confissão? Reverendo Robert, como que essas confissões, e falando mais especificamente da confissão de fé de Westminster, que é um símbolo de fé da Igreja Presidiana do Brasil, como que a confissão se relaciona com a escritura? É, a confissão, ela saiu, de fato, da escritura, né? Então, esses homens na Assembleia de Westminster, reunidos aí durante esses cinco anos, quase cinco anos, eles registraram, né? Aquilo que ficou a sistematização das nossas doutrinas, com um ponto de resposta também ao contexto da época, né? Então, é que o primeiro capítulo, né, da nossa confissão de fé, de Westminster, é sobre a escritura. se a gente perder a essência do que a escritura é, e que, de fato, ela é a palavra de Deus suficiente pra nós, e que não há um alto clero que vai determinar aquilo que a escritura diz, ou aquilo que deve ser a palavra de Deus, e sim a própria palavra, falando o que, de fato, é a revelação de Deus, né, nós poderíamos se perder em meio a muitas vozes que se falam hoje, né? Hoje, inclusive, mais recente, você tem pessoas dizendo que, agora, a olhar pra Hebreus 1, antes, Cristo falava, Deus falava primeiro dos profetas, agora é através do seu filho Jesus, né? Então, agora só sigam o Cristo, né? E aí, coloca em xeque a revelação de Deus, né? Dizendo que eu não posso interpretar as escrituras, né? Ao pé da letra, né? Tem coisas ali que não são aquilo que, de fato, tá escrito, né? Então, a nossa confissão de fé nos leva à compreensão de que, olha, existiam teorias, né? E aqui tem uma resposta a essas teorias. E essa resposta não vem apenas de homens que quiseram responder algo qualquer, mas de homens que viveram a escritura e por meio da escritura, também por influências de alguns reformadores, sistematizar aquilo que, de fato, é. As escrituras, Cristo, a Trindade Santíssima, e todos os demais pontos, né? Que nós temos ali na nossa confissão de fé, juntamente com a confissão catecismo, que era uma maneira peculiar do tempo, né? Da época, de levar e de ensinar as crianças, né? Através do catecismo, as escolas bíblicas, né? Através do catecismo, onde tem perguntas e respostas para trazer mais clareza e compreensão daquilo que a confissão de fé, né? Que é esse texto maior, né? Traz, né? O que, de fato, é a escritura, né? Qual foi o principal do homem e tudo mais. E aí tem essas respostas como meio de catequizar as crianças numa compreensão clara a respeito da verdade de Deus. Então, o que esses homens fizeram, homens cultos, homens que estavam totalmente pautados na palavra de Deus e não trazendo coisas do seu próprio intelecto, mas o intelecto permeado da verdade, né? Puderam ali trazer, debaixo de muita oração, de muito estudo, né? A compreensão, né? Daquilo que nós temos como doutrina. Então, o símbolo de fé é um símbolo, não é uma palavra de Deus, é nenhum símbolo, mas um símbolo que nos ajuda a compreender as doutrinas que permeiam a escritura, que estão nas escrituras. Então, o crente, ele precisa, de fato, conhecer esses símbolos de fé que apontam, né, para uma compreensão. E da forma como o contexto da época exigiu, nós também temos que confessar a nossa fé. e a gente tem, então, um texto, né, trazido da história para enxergar como esses homens puderam responder, né, aos desmandes, aos avanços, né, do catolicismo com a palavra de Deus, né? Então, por isso que o símbolo de fé é um símbolo, não é palavra, mas é importante para a compreensão de que a escritura, ela tem doutrinas. Essas doutrinas estão ali. Homens puderam, influenciados também pela reforma, compreender e sistematizar de uma maneira que pudéssemos enxergar além, né, daquilo que Deus nos permitiu enxergar. Legal. E um, representando isso que o Evelino Robert falou, a gente tem a própria história da confissão de fé de essência, né? Que a gente tem ali a primeira feita na Inglaterra e depois quando essa confissão chega nos Estados Unidos, né, num outro momento político até, relação igreja-estado já de uma maneira diferente, eles vão e mudam, né, eles mudam o capítulo, mudam a maneira como a igreja deveria se portar diante do governo, diante do Estado, né? Então a gente vê que como a própria escritura, como a própria confissão de fé fala, ela está subordinada à escritura, né? Mas ela não tem o mesmo peso da escritura, ela busca interpretar a escritura da melhor maneira possível, né? E, reverendo se a gente vê que isso foi assim, não surge na reforma protestante, né? Então, desde lá do começo da igreja, a gente já tinha concílios que se juntavam, definiam uma doutrina, né? Então, os mais famosos concílios de Nicéia, concílios de Calcedônia, que se, onde a igreja se reúne, estuda, medita, ora, e fazem uma declaração, né? Ó, Jesus Cristo, é isso, isso, isso. Escritura, é isso, isso, isso. Natureza de Cristo, é isso, isso, isso. E a gente tem, então, esse tipo que a gente vai, que também é chamado de tradição, né? E que a gente também usa, né? Então, quando a gente vai confessar a fé aqui pra se tornar membro da igreja presbiteriana, o membro chega e ele responde algumas perguntas que são respondidas, que já foram respondidas durante toda a história do cristianismo. Mas, obviamente, essa tradição é diferente da tradição que o senhor falou da igreja católica romana, né? Qual que é essa diferença? Então, como um católico romano enxerga essa tradição e como que nós, reformados, olhamos pra história e também enxergamos uma certa tradição? Sim. O catolicismo romano, de onde eu vim, eu era católico romano, o catolicismo romano, ele dá um peso à tradição que nós chamamos de dogmática, porque toda a tradição católica romana ela é estabelecida, ela é chancelada a partir do seu pontífice e o pontífice da igreja católica apostólica romana, o papa, ele é vox dei, voz de Deus. Então, a sua voz é infalível. Ele, por conta do título que lhe foi atribuído pela igreja, quando ele chancela um dogma, ele não pode nem voltar atrás. Esse é o dogma da infalibilidade papal. Então, a infalibilidade papal, ela se assemelha à infalibilidade das escrituras para nós. Enquanto que para o catolicismo, o homem, chamado de homem santo ou pontífice ou líder da igreja, tem uma voz que não erra para eles, quando essa pessoa escreve, quando ele faz uma encíclica, quando ele cria um dogma, dogmas são declarações, como por exemplo, em algum momento a igreja católica disse que Maria não tinha pecados e por isso criou o dogma da assunção de Maria, que ela ascendeu ao céu sem pecados. E uma vez que esse dogma está estabelecido e foi estabelecido por seu pontífice, quem é que pode derrubar o dogma? Quer dizer, ele criou-se uma dificuldade, vai ter que manter essa situação. É como, é como, tipo, não tem como voltar atrás, a não ser, se você derrubar o dogma, você derruba o pontífice que fez o dogma. Como é que você vai fazer isso? Então, não tem jeito, é uma armadilha que ninguém sairá, a igreja católica não sairá da sua armadilha dogmática, porque para isso ela precisará se desestruturar enquanto estrutura da forma como eles criaram, como estabeleceram. Para nós, tradição não é dogmática, não é uma tradição que foi consolidada com peso de infalibilidade. A nossa tradição é uma tradição de ensinos, de orientações, de ajuda, de apoio, mas veja que os nossos documentos mais sérios, eles não têm patamar escriturístico, eles não são canônicos, eles não são dogmáticos. Nós subscrevemos esse padrão doutrinário porque nós entendemos que eles são a melhor maneira de interpretar as escrituras, mas, ainda assim, eles foram elaborados por homens comuns, pecadores, falhos. Tanto é que quando a gente fala assim, nós somos calvinistas, olha, nós somos calvinistas não porque nós subscrevemos de A a Z o que Calvino escreveu, nós somos calvinistas porque nós, porque os concílios estabeleceram essa teologia calvinista, essa teologia chamada de reformada ou calvinista. Então, Calvino elaborou, sistematizou, mas a nossa confissão de fé não são as institutas de Calvino. São livros, compêndios excelentes, mas Calvino, por ser homem como era, certamente, em muitos textos, ele não conseguiu alcançar o tudo que o texto poderia entregar, porque a teologia reformada, ela teve o start no século XVI, mas nós somos uma teologia nova ainda. Então, a tentativa da teologia reformada foi buscar a forma original, a forma dos períodos, do período apostólico, e ela precisa continuar a fazer isso. Por isso, nós fazemos teologia. A teologia, ela é, ela vai avançando, nós vamos pensando na teologia. Exemplo, nós temos, dentro da nossa teologia, na escatologia, nós temos conceitos, existem conceitos de pré-milenismo, de pós-milenismo, de amilenismo, em algumas épocas, um destes conceitos é mais forte, como, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, o pós-milenismo era o mais forte, todos achavam que aqui ele era o jeito que Deus agiria, mas Deus não agiu dentro da expectativa pós-milenista, e nós tivemos mais um século, cem anos. Hoje, nós temos uma tendência muito mais forte a entender que o amilenismo explica mais as coisas para nós. Isso é fazer teologia. Em algum momento, alguém escreverá alguma coisa propondo uma variante dentro do amilenismo, talvez, e nós vamos ter que estudar, vamos ter que pensar. Fazer teologia é ir avançando na melhor maneira, cada vez mais perto de entender tudo aquilo que está revelado. Por isso, a tradição, para nós, é muito boa, por exemplo, a tradição da teologia sistemática, ela é muito boa porque ela é a teologia sistemática é uma espinha dorsal para a teologia. Como a coluna mantém um homem de pé, se tirar a coluna, o homem cai. Os conceitos do ser de Deus, conceito do homem como ele é, conceito de salvação, de Cristo, do agir do Espírito Santo, da igreja, da salvação, das últimas coisas, isso é teologia. E é teologia fortalecida pela tradição. Os tempos ajudam nesse sentido. mas essa é a grande diferença. A diferença é que a tradição católica é uma tradição dogmática, diga-se, estabelecida por dogmas que não podem ser mudados e a nossa tradição pode. Nós podemos ajustar nossa tradição. De acordo com erros, tempos em que nós víamos as coisas de um jeito, mas com o passar do tempo tivemos mais homens que estudaram, pensaram e nos trouxeram formas diferentes, nossa tradição vai se ajustando. Então, nós somos informais nesse sentido. Embora que a gente dê muito valor à tradição, mas nós temos, nossa tradição não tem mesmo nível das escrituras. Na verdade, a gente fica com os bons ensinos reformados de culto, de comunhão, de convivência, de evangelização, de família, os absolutos mantidos pela boa tradição fazem bem as gerações. então nós somos tradicionais. Isso é uma outra coisa importante de se falar. Quando a gente pensa em quem é o povo presteriano, o povo presteriano é um povo tradicional, mas não é um povo dogmático. É um povo tradicional porque valoriza os ensinos, passa para as novas gerações os bons ensinos, mas sempre com a Bíblia aberta, entendendo que a Bíblia é quem tem a palavra final. O dogma é a Bíblia. A base fundamental, irrefutável, inamovível é o conjunto escriturístico. Muito bom. E, reverendo Robert, olhando para a igreja, qual que é o papel dos pastores, dos mestres, que a gente vê que existem esses dons que Deus concedeu ao seu povo ao seu povo. Então, senhor, como um pastor, qual que é o papel do pastor na condução da igreja, nisso que o reverendo Sérgio falou, de olhar para a história, ver o que já foi falado, o que já foi escrito, e pensar em como isso pode ser ou benéfico, ou, às vezes, alguma coisa ruim para a igreja. Efésios capítulo 4 deixa muito claro para nós. Deus deu a alguns o dom de ensino com um propósito, aperfeiçoar, para que todos cheguem à unidade da fé. Muito legal quando nós lemos e compreendemos que a unidade da fé ali está ligada a um conceito de que todos nós temos que ter unidade de conhecimento. A unidade da fé é unidade de conhecimento. Então, ou seja, eu não posso reter para mim. Eu preciso estudar, aprofundar, porque Deus me deu esse dom para que eu possa comunicar isso à comunidade e à comunidade entender. Uma das dos pés do nosso ministério dentro da visão que o reverendo Sérgio tem para a igreja da Lapa é o discipulado com o objetivo de trazer conhecimento ao coração desse que chega ou desse que está na igreja há muito tempo e não tem uma visão tão ampla das escrituras essa compreensão para que ele possa viver de acordo com a escritura. Hoje, o grande problema dos nossos crentes é que eles dizem crer em Deus, mas nem sempre vivem a crença que tem em Deus. e um dos elementos disso é que falta conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus vem por meio daquilo que ele se revela na sua palavra. Então, nós como líderes temos que indicar esse caminho, ensinar esse crente a ler as escrituras, estudar as escrituras e, além disso, buscar mais ferramentas para poder olhar, olhar para aquilo que se tem produzido, aquilo que se produziu ao longo dos séculos, aquilo que é defendido e crido pelas nossas fontes seguras de homens e mulheres que puderam trazer dentro dessa estrutura teológica sistematizada que nós temos um pouco mais de conhecimento em áreas específicas. Hoje, nós temos um avanço na área do aconselhamento bíblico, onde você tem ali diversos temas que muitas das vezes eram mais abordados pelas linhas terapêuticas que agora estão sendo abordados também com uma ótica através da escritura, os elementos da emoção, os problemas da alma e tudo mais. Então, eles podem estudar e enxergar que a escritura tem princípios e nós podemos buscar esses princípios e olhar o que se tem produzido e trazer agora para o dia a dia do crente para que ele entenda que a escritura fala, comunica, traz esperança e consolo para a alma e assim poder viver. Então, diferentemente do que o catolicismo fez, o que nós entendemos é Deus deu o dom para ensinar, é para equipar os santos, para que chegue a pena lá o texto fala na varonilidade, da estatura, para que ele de fato não fique com o leitinho, mas que tenha uma doutrina clara, um elemento real daquilo que ele precisa entender das sagradas escrituras, para então praticar. Tiago vai falar da fé operante, então o crente precisa praticar o que lê, praticar o que aprende, praticar o que a escritura revela. Então, às vezes pessoas chegam à nossa igreja, compartilham conosco, falando, nossa, eu achei que eu não teria um tempo com o pastor, o pastor está me chamando para tomar um café, o pastor está me chamando para poder estudar a escritura comigo, porque às vezes eles vêm de uma igreja que não é católica, mas se assemelha a princípios que o catolicismo defende e coloca a figura do líder como a figura intocável. Existem outros que são subordinados a esse, esses vocês conversam, mas com aquele não, ele é intocável, ele é quase que infalível, então ele fica lá no público. e aí quando a pessoa vê que não, ela pode conversar com o pastor, o pastor pode tomar um café com ela, e o pastor agora pode abrir a escritura e tete a tete com ela poder ensinar, mostrando que ele não é nada mais do que um homem pecador, mas chamado por Deus para ensinar diante daquilo que Deus permite aprender. A pessoa fica, nossa, isso é igreja? Isso é igreja de Cristo. então é isso, nós temos esse papel, precisamos de fato estar lado a lado com as nossas ovelhas para ensiná-las aquilo que Deus revela para nós. Graças a Deus, e a gente já falou da graça de Deus no episódio passado, isso é a graça de Deus também, guiando o seu povo através da história, dando pastores, dando mestres que vão focar nas escrituras, vão focar nos textos, vão aprender com outros que já leram esses textos e que já explicaram esses textos, traduzir isso para a igreja, trazer isso para a igreja buscando ensinar o que Deus requer de nós, como que Deus quer que a gente ande na presença dele. Muito bem, para finalizar, reverendo Sérgio, uma última pergunta, a gente já falou de alguns erros, que existem hoje sobre o que significa o solo escritura. Existe um outro, um pouco ligado também, uma outra frase que se atribui a essa época, que é de que a igreja reformada está sempre reformando. Muita gente traz hoje essa ideia e usa isso contra a igreja reformada. Assim como fala aqui, ah, então na igreja reformada cada um pode interpretar a escritura do jeito que quiser, existem muitas verdades, esses também vão falar assim, olha, vocês estão sempre mudando, vocês estão sempre querendo renovar, querendo alguma coisa nova, alguma coisa que não existiu na história e agora vocês querem trazer algo novo. Explica essa frase para a gente, pastor, o que significa a igreja reformada sempre reformando? Sim, é interessante como uma frase pode ter interpretações diferentes. Seguramente a ideia é que quando a reforma protestante foi estabelecida no século 16, ela avançou bastante em relação à forma original, mas ela pode avançar mais para a forma original, em direção à Bíblia, em direção ao conceito claro das escrituras, ela pode se reformar, ela continua se reformando. Nos dias atuais, realmente, há um conceito de que a igreja reformada sempre se reformando é a igreja reformada que vai ficando antiga com o tempo e que nós precisamos de coisas novas, porque as coisas estão antigas demais, né? alguns que acham que a Bíblia precisa ser atualizada, eles estão querendo dizer essas coisas, que ela tem que se reformar, tem que continuar se reformando, mas eu e o reverendo Robert estamos ficando carecas de tanto falar que eu também eu estou com vocês aqui por solidariedade, estamos com vocês aqui, mas nós estamos insistindo muito com isso que a igreja, se tem alguma coisa nova para a igreja é voltar as escrituras, voltar a base, tudo o nosso novo nunca deve ser de afastamento das escrituras, tudo o que é novo para nós, novidade de vida é para as escrituras, um novo cântico que a gente canta como no Salmo 98 é para ser um cântico mais voltado às escrituras, a nossa família é para quando a gente defende que é a família de Deus, a família da aliança, esse é um conceito muito novo para a sociedade, mas ele não é esse conceito novo, ele não é um conceito que afasta a família de como ela foi criada por Deus, então tudo que é muito novo, vanguarda para nós é retorno às escrituras, porque quando a gente fala em retorno às escrituras, a gente não está retornando a um livro de dois mil anos atrás, a gente está retornando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ou seja, o conceito transhistórico da palavra de Deus, um conceito que não é, isso não foi escrito somente para os ouvintes de Isaías, isso foi escrito para os ouvintes da igreja de Cristo na terra, do qual ele é o cabeça, da qual ele é o cabeça, por isso que a novidade para nós, ela, a igreja se reformando e ela precisa mesmo, essa frase está correta, a igreja reformada sempre precisa buscar a reforma, mas não é uma nova reforma, não é uma outra reforma, é a forma original, não são novos solas, não são novos pontos, não são, não é acréscimo ao que foi feito, é o contrário, é qualificar, é quanto mais a igreja puder voltar a qualidade de essência, rompendo com as deturpações, com as novidades dos tempos, melhor, né, então tem que tomar esse cuidado mesmo, igreja reformada sempre se reformando, não é criar uma nova e inimaginável e estrear um novo jeito de reformar, não, é voltar aquela forma, como é que viviam os convertidos em Atos 2, 42 e 47, essa é a forma que a gente tem que procurar, como é que faziam discipulado em Mateus 28, faziam discípulos, essa é a forma que a gente precisa voltar, como é que eles adoravam, eu costumo brincar, vocês já pensaram, já notaram porque que o Senhor Jesus Cristo não foi para o centro de Jerusalém, alugou o cenáculo que ele já tinha feito, ministrado a ceia lá, por que que ele não, por que que ele já tinha ser reunido com seus discípulos tantas vezes, por que que ele não foi lá colocou uma placa bem grande e disse igreja de Jesus no domingo de manhã eu prego no domingo às seis da tarde Pedro prega por que que ele não criou uma grande igreja com uma placa em neon no centro de Jerusalém é engraçado hoje muitas igrejas fazem coisas achando que fazem coisas que Jesus fez e Jesus nunca fez ele saiu por aqueles lugares prosseguiu por aqueles lugares falando de falando de salvação e percorri aquelas cidades pregando evangelho do reino curando toda sorte e enfermidade ensinando nas sinagogas né então com isso eu digo que a gente precisa sim continuar o caminho da reforma mas não é uma nova é a velha reforma que sempre será uma novidade para todos os tempos ótimo por isso que o nome do programa foi de volta às origens atenção nessa origem na escritura né como a gente o movimento da reforma lá em 1517 buscou voltar às escrituras e como hoje quando a gente lembra da reforma protestante no século 16 a gente lembra disso também como uma volta às escrituras né é isso é isso um ótimo episódio para falarmos sobre o que é a bíblia o que ela significa para nós qual que é o uso correto dela como que a igreja é beneficiada crendo somente na bíblia como nossa única autoridade é isso então muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final muito obrigado reverendo Sérgio reverendo Robert toda a equipe aí da produção representada aqui pela Letícia muito obrigado por todo o trabalho que vocês têm e ainda temos o quarto episódio o último episódio que vai sair na última sexta-feira de outubro às seis horas continuem ligados que a gente ainda tem mais um episódio para falar desses 505 anos da reforma protestante até lá tchau tchau tchau